Olá, me chamo Alessandra Macarini, sou graduanda em Ciências Contábeis na Universidade Federal de Santa Catarina e irei apresentar este trabalho. Ele destina-se a avaliar a relação entre cooperativas agrícolas e o produto interno bruto agropecuário dos municípios catarinenses. Participaram da elaboração deste trabalho o professor doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, Leonardo Flack, e a doutoranda em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina, Lauren Dalben Venturi. A agricultura desempenha um papel muito importante no Brasil. Essa relevância dependeu de séculos de desafios, mudanças e avanços. Nesse sentido, as monoculturas destacam-se, já que devido a elas, novas técnicas de cultivo foram surgindo. Nesse ambiente de crescimento e de adaptação de dificuldades, evoluirão tanto a produção, quanto a gestão financeira dos recursos e a condução dos negócios. Perante as dificuldades e as falhas do mercado, surgem cooperativas como forma de correção e superação dos problemas encontrados. As cooperativas agrícolas, elas podem solucionar tanto problemas financeiros, quanto problemas de escoamento de produção. Em Santa Catarina, as cooperativas agrícolas possuem grande relevância, graças aos movimentos iniciados pelos imigrantes, uma vez que, em 2019, de acordo com os dados do SESC, as cooperativas agrícolas geraram receitas totais de aproximadamente 25,78 milhões, representando 63% do setor no Estado. Estudos anteriores sobre o PIB analisaram principalmente a região centro-oeste. Desta forma, o presente estudo buscou trazer a análise para o espectro catarinense. Assim, o objetivo geral da pesquisa é analisar a relação entre o produto interno bruto agrícola, uma medida de produção rural, e a presença de cooperativas agrícolas nos municípios catarinenses. A metodologia se deu por meio da análise descritiva, testes de média, correlação de Pearson e regressão linear múltipla por mínimos quadrados ordinários. Os dados, eles foram coletados do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, e a Receita Federal do Brasil. As variáveis utilizadas foram Prod Agro, o valor do PIB agropecuário de 2017 no município, Coop, que aponta a existência ou não de cooperativas no município, Estábio Rurais, a quantidade de endereços de estabelecimentos rurais no município, e POP, o número de habitantes no município. Os dados, eles foram retirados do Censo Agropecuário, de acordo com o IBGE de 2017, e possibilitaram identificar as cooperativas agrícolas ativas e a sua situação cadastral, bem como a data de início de atividades. Os dados, eles compõem um painel cross-section de 295 observações, relativas a cada município catarinense. Sobre os resultados. Por meio do teste de média, identificamos que a média entre o PIB agropecuário em municípios com cooperativas foi de 10,54, enquanto em municípios 100, foi de 9,94. Já para estabelecimentos rurais, uma outra variável foi de 6,29, com cooperativas, e sem cooperativas, 5,53. Dessa forma, observamos que existem muitas diferenças estatísticas entre municípios com e sem cooperativas. Isso pode sugerir que o PIB é maior onde há mais estabelecimentos e estes podem indicar o surgimento de cooperativas. Até mesmo é possível inferir que a existência de cooperativas estimula o aumento de estabelecimentos. Com a correlação de Pearson, pudemos perceber que todas as correlações são positivas e que na relação entre o estabelecimento e o PIB agropecuário encontra-se o maior coeficiente positivo, que é 0,684, que pode corroborar com o fato mencionado anteriormente de que as cooperativas apenas potencializam o PIB, quem gera são os estabelecimentos. Com regressão linear múltipla, todas as variáveis foram significativas e demonstraram sinais positivos, conforme esperado, exceto COOP. COOP tem um efeito negativo, já que uma cooperativa precisa transacionar com os produtores para conseguir elevar a economia local. Portanto, com base nos achados, foi possível perceber que os municípios com cooperativas possuem um PIB agropecuário maior e mais estabelecimentos rurais do que os sem cooperativas. A correlação positiva entre as variáveis nos mostra que estabelecimentos rurais possuem um alto relacionamento com o PIB e a existência de cooperativas. Isso pode significar que a quantidade de estabelecimentos rurais impulsiona a existência de cooperativas no município. Esses resultados, eles são relevantes no âmbito acadêmico, teórico e social, já que eles contribuem para discussões sobre o potencial das cooperativas agrícolas de impulsionar o desenvolvimento regional. Nós gostaríamos de agradecer ao apoio financeiro da CNPq e SESCOP ao projeto de pesquisa de cooperativas do grupo de pesquisas NETEC. Muito obrigada a todos pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.